Oi e aí galera beleza aqui com mais um vídeo de blocos no canal trazendo aqui mais vídeo roblox para vocês e hoje vou estar trazendo novo código aqui desse jogo e também muita gente já ganhou muitas frutas aqui só colocando hashtag então vou ensinar para vocês como é que vocês ganha coloca a hashtag eu quero e o seu link do roblox hashtag eu quero e o seu link do roblox se você vai ganhar qualquer fruta aí do jogo é só vocês chegar clicar clicar não comentar aí nos comentários do vídeo hashtag eu quero deixar o link ou deixar o like né claro e compartilhar com os amigos deixando lá e compartilhando com os amigos você vai realmente ganhar no caso qualquer fruta que vocês querem fruta light qualquer fruta fruta magna fruta é fruta é do que todo tipo de fruta aí que vocês queiram ganhar então já vamos colocar hashtag eu quero e o seu link do roblox eu fazer solteiro um próximo vídeo de blocos fluidos já ganhou muita gente já ganhou aqui nesse canal qualquer fruta gente porque vocês dizem isso que eu como como assim mas você vai ganhar qualquer fruta porque a gente é consequentemente eu sempre duas em duas horas eu clico aqui e aí eu compro as frutas e coloco menu clica em aí coloco em itens né lógico coloca as frutas aqui é fruta rouba dark fruta saia de fruta ice fruta espinha fruta rock e fruta diamante então todas as frutas eu coloco aqui acho que eu quero né logicamente e aí você pode estar ganhando através de truídeo né sem mais relações e mais delongas vamos colocar um novo código novo código de duas vezes mais xp isso ajuda demais já clica aqui em ó no presente um aqui e quando presente um já vamos colocar códigos um novo código galerinha é o fight quatro fruit fight fight quatro fruit beleza novo código aí de do admn né no exploiter código no exploiter colocou esse código já vamos colocar mais um ó esse código aí é a e a rn underline fruits é a underline fruit mais um código de 20 minutos matiz p é a r e a rn underline fruits como eu falei para vocês são vários códigos novos que eu vou estar trazendo para vocês ao longo ao longo e assim que atualizar eu vou estar trazendo muitas frutas interessantes para vocês beleza colocou a fruta a fruta ou com código é a rn underline fruits vamos para todos os códigos ativos todos os códigos funcionando perfeitamente kit underline reset você sabe que escolhe a 20 minutos e 12 você pode ganhar frutas é muitas coisas é rapidão aí para vocês beleza eu estou com a fruta aqui que vocês estão vendo ó é fruta fruta maestria 111 tá vendo minha fruta aqui dois a fruta eita bem tá funcionando a fruta magna né então gente ó como eu disse hashtag eu quero e o seu link do roblox eu vou estar sorteando em um site a laitora aqui do google e aí assim que eu sorteava para esse seu link seu link e o seu hashtag se tiver tudo certinho você vai ganhar fruta eu entrar em contato com você não dá um servidor vip e vocês vão estar necessariamente ganhando uma fruta grátis aqui do jogo qualquer fruta eita já pensou gente se escolher a melhor fruta do jogo eu vou estar dando para vocês né isso é exatamente muito top né beleza então vamos clicar no e para voar né para ser bestial e é isso gente bate o código novos aos velhos vamos trazer todos os códigos aí para vocês beleza vamos trazer o primeiro código aí para vocês coloca o código ó o código aí gente a gente parei que ele vem fruta smoke esquecer pronto é 24 no a dmn no é 24 no a dmn você vai ganhar 20 minutos duas vezes na xp meu deus soltar pronto aí pronto ok colocou o código vamos colocar mais um vamos colocar mais um código duas vezes mais xp por 20 minutos sem esse espaço claro você só coloca assim ó é vádio full código é vádio full código de maço então colocar aí ó a de 24 20 minutos duas vezes mais xp colocar aí 24 no a dmn mais um com mais um código aí pra vocês coloca aí neutro mais um código aí código já resgatado esse código já resgatei vamos lá mais um mais um código que está funcionando perfeitamente no troll de 20 minutos e duas vezes mais xp neutral do jeito que está aí na tela do seu tab do seu celular do seu notebook do seu pc do seu computador aí beleza eita vamos lá mais um para aí código aí vamos lá kit underline reset quer dizer o quer dizer o que esse código quer dizer que você vai você vai resetar seu status aqui onde é que você vai resetar beleza kit reset você reseta tudo ó tá vendo você reset seu blocos fruits reset sua espada reseta tudo então coloca aí mais um código aí beleza vamos lá mais um código clica aqui de novo fecha aqui pronto colocar aí kit underline reset um código de 20 minutos já colocaram o kit underline reset coloque claro esse espaço aqui gente é para aí esquecer de novo mano do céu que negócio chato vamos clicar aí a sub dois capitãe mui maiu e sub dois capitão mauiu maui colocar aí esse código vamos lá mais um mais um código aí pra vocês coloca o código kit game kit game vamos lá soltado negócio chato é só você clicar pronto pronto sai daqui para não ter mais isso é pronto fica aí com essa fruta chato kit game vamos lá mais um código coloca mais um cadinho pra vocês pra você chegar leve 2.550 rapidamente e new underline is underline pro underline is new underline is underline pro beleza mais um código de 20 minutos mais de xp mais um código aí pra vocês lembrando que essa atualização vai vir logo logo né sub dois fer 999 sub dois fer 999 mais um código aí pra vocês códigos funcionando perfeitamente blux mais um código aí blux né blux em duas duas horas vocês têm que vir aqui para pegar qualquer fruta aí fruta espinha a fruta magma a fruta é buda e várias outras frutas aí aqui aqui no início então coloca aí blux mais um código aí pra vocês é vamos lá vamos lá blux mais vinte minutos duas vezes mais xp mais um código aí pra vocês mais que boas vinte minutos duas vezes mais xp vocês também que já usei quase todos os códigos e esse código aqui também que eu usei é o único código que eu não tinha usado né mas eu já usei todos os outros códigos mas esse código vai te dar de gemas vai te dar coins vai te dar duas vezes mais xp e muitas coisas então colocar aí mais que boas vão mais um código vou passar os códigos rapidão mas vocês vão pausar no vídeo beleza pra ser mais fácil pra vocês então estar cordial mas um código de xp está cordial mais um código de xp coloca também o código feo dd 10 underline v2 o código vai te dar simplesmente necessariamente rapidão mais rapidão vai te dar duas dois beli né beli é bom demais você tá vendo aqui eu tenho fragmento veio fragmento de um vírgula quentes e seis vamos lá mais um código coloca também aí este código aqui ó sub 2 game robot underline reset 1 sub 2 game robot underline reset 1 esse código vai resetar seu status também caçadores de beltley tem que falar falar nisso tem que treinar muito os as minhas lutas né os meus movimentos aí não ou no blocos frites aí as minhas treinar meus minhas capacidades né sub 2 game robot underline reset 1 coloca aí mais um código aí pra vocês sub 2 game robot underline xp 1 sub 2 game robot underline xp 1 esse código já resgatar tá vendo aqui embaixo então sub 2 game robot underline xp 1 mais um código de xp coloca aí o código também sub 2 oficial no b e mais 20 minutos de xp se você fazer a conta e você que nunca usou esse código e usar todos esses códigos você vai ter muito mas muito minutos de xp aí de duas vezes mais xp e vocês formando vocês vão conseguir chegar ao leve 2550 beleza então mais um código de xp vamos lá não esse código é de beli fudd 10 fudd 10 beleza mais um código para vocês sub 2 noob master 1 2 3 sub 2 noob master 1 2 3 mais 20 minutos duas vezes mais xp beleza vamos mais um código mais um código aí para vocês te a grecheira preenהtace t a grea t h e grea thus código vai para vocês sub 2 no mobo kolej Kizaru sub 2 no kizaru sub 2 no clê kizaru mais dois códigos de suasas vaiACK dayae Option o aponte de 2 no botão acho que a gente vai preso de 20 minutos lhe um código danehmenço alguém posit Adviso que nós vamos cardboard below tohar tudo bem o código tête e grosso mais um código grito dois daigrock pode動ik mais um código vai para vocês coloca aí o código a App aqui ouro mais um código incrível pra vocês é código incrível leopardo alguém trade leopardo leopardo é muito boa também aqui ouro vamos lá mais um código mais um código aí pra mim código rapidinho de fazer usar só usar a letra maiúscula o resto minúsculo e coloca o código está white mine o código está white mine é tudo maiúsculo então é isso gente esse vídeo foi incrível vai deixando like vai se inscrever no canal é ativar o sininho e claro deixar lá e compartilhar com os amigos chegar a 80k rapidão beleza então é isso deixa lá e compartilha se quer um canal ativo sininho e valeu e aí